Gravando Liz, esse vídeo eu fiz especialmente pra ti Calma, eu não sumi Primeiramente, eu só queria te agradecer Por ser tão querida e especial pra mim, sabe? Por ser uma pessoa muito sincera, sabe? Eu gosto de ter pessoas assim, sinceras e tal Na realidade, eu acho que tu mereci esse vídeo porque eu gostei da tua sinceridade E, sabe, eu fico muito feliz por tu me compreender assim, sabe? Eu acho que dificilmente as pessoas me compreendem como tu me compreendeu E dá pra sentir que tu é sincera, sabe? E, ah, só uma coisinha E eu tenho uma sumidinha meio de propósito Porque como tu tinha me dito que tava sem tempo e a rotina tava muito corrida Se tu estiver vendo esse vídeo no Natal, já tá aí o teu presente Que é o meu muito obrigado, tá? Muito obrigado por ser essa pessoa tão querida assim, especial pra mim Que eu sei que tu é E sincera Tô uma pessoa muito sincera E eu admiro isso muito nas pessoas E eu torço muito pelo teu sucesso E eu quero te ajudar De alguma forma De verdade Com uma página Enfim É isso Muito obrigado por tudo A lista é muito querida e especial pra mim Eu só queria que tu soubesse disso E a gente vai poder se encontrar ainda Tu vai poder me visitar, aliás Muito obrigado por tudo Se tu estiver vendo esse vídeo no Natal Já tá aí o teu presente Feliz Natal